Bom dia, Ima do canal Sustentabilidade para a Vida. Aqui na Expo Flor, eu moro em 2019. E é uma novidade aqui esse ano que não foi mostrado ano passado. Olha que interessante. É uma primavera marigada. Muito interessante, é demais. E olha, tá barato, hein? R$18,00 a muda não está caro. Muito mais barato do que qualquer viveiro dentro do Moarão. Sem contar que no viveiro de Moarão, a gente não viu nenhum dessa variedade aqui, né? Variegada. Olha que maravilha. As mudas estão bonitas, realmente bonitas, não é? Bonitas e bem em conta. Vale a pena, super vale a pena vir e levar para casa uma deliciosa dessa. Olha o preço. Está excelente. Corre para buscar a sua, antes que a cabra. Essa é totalmente diferente. Eu nunca tinha visto dela. Olha, todos de verde, o Moarão está vendendo. Esse viveiro nada aqui, né? Olha os manacá da serra também, estão super em conta. Olha, olha aqui. Para quem gosta de abelhas, vocês me dizem disso aqui, hein? Os milicultores, acho que chama, né? Olha, ó. O que vocês me dizem disso? Olha que maravilha. Esse manacá, como que está entranhado de tanta abelha, que coisa linda. Bora criar, cultivar manacá, né? Olha, o pêssego já está com flor. Está no preço super acessível. As mudas estão lindas, lindas. Olha para vocês verem como estão. Ó, a florzinha já, ó. Vai estar top em breve. Olha a Nogueira, né? Olha a folha da Nogueira, como que é. Está linda também. Super em conta, 20 reais. Pé de laranja linda. Olha, eu devo dizer que está super, hiper acessível, né? O preço, ó, 20 reais. Limoeiro quincã. Acho que é aquela laranja, hein? Sei lá. Limoeiro, né? A bergamota também, olha. Com can. Pelo jeito, as mudas dessas aqui estão tudo nesse preço, as frutíferas. Olha a laranja sanguínea, que coisa linda, olha. 20 reais também. Aguaiabas. Limoeiro. Peitinho. Aqui temos a laranja pera também, muito linda. E 20 reais as mudas. Laranjeira, folha, murcha, como assim? Porque eu nunca vi esse nome. Laranjeira, folha, murcha, oi, tudo bem. E não é murcha nada, ó, a folha. Mas tudo aqui. 20 reais. Mas se você quiser, também pode levar pra tua casa uma oliveira. Pra quem não sabe o que é uma oliveira, é daqui que tem a azeitona, beleza? Por 25 reais você também pode estar levando essas mudinhas lindas. E produzir a própria azeitona na sua casa. Araçá. Olha os pezinhos de araçá. A canela tempero. Olha que coisa linda, coisa mais show de bola. Tá 18 reais a muda também, que super vale a pena ter em casa, né? Já imaginou? Produzir o próprio tempero. Tudo ao alcance da mão. Olha ali, ó, as mudinhas de figo. Que coisa fofa que estão todos produzindo já, olha. 15 reais figueiro roxo. Vem de valinhos. Olha que coisa linda. Você comprou uma muda dessa e já pode estar consumindo a fruta do teu quintal. Olha aqui a mudinha do meu urtilo. Olha que delícia. 20 reais. Esse meu urtilo é aquela frutinha cara, cara. Eu acho que é blueberry que chama também, né? Eu acho que é blueberry, não tenho certeza. Mas eu sei que ele é caro pra caramba. Aqui tem uma amiga que vende um pacotinho de 500 gramas, não sei, é 50 reais. Olha a cerola, é 16 reais. A pitangueira é 18 reais. Olha, se você ainda não veio, se você não veio ainda na expoflor de um moarama, vem. Venha e leve pra sua casa todas as coisas maravilhosas que tem aqui, ó. Todo o preço acessível. Olha lá a graviola, 20 reais também. Vamos ver mais. Fruta do Conde. Amora Preta, 29. Abacate Fortuna, 20 reais. Agoiabas, 20 reais. Vários tipos ali. Macieiras. Pera, no sul, poxu. Macieira, julieta, 20 reais também. Vamos ver os coqueirinhos ali, esses palmeiras. Olha, carambola, 18. Carambola, 18 reais. Videira, bordô, 20. Você pode vir e adquirir essas maravilhas. Olha aqui, ó. Videira. Miágara branca, 20 reais também. Olha o peiro. Olha aqui. Que tal, então, a jabuticaba híbrida pequena? Cereja, flor. Olha que coisa linda. Vinte e cinco. Isso aqui eu não sei o que é. Acho que é. Vamos lá, do lado de uma vez. Olha aqui, ó. IP amarelo. Você pode por vinte e cinco. Há também bastante as aléias. Esse dois são três, não é? Chorão, vime, 20 reais. Vinte e cinco. A ravenale. Palmeira ravenale, 78. Aqui, ó. Figueira chilena, 18 reais. Olha a folha da figueira chilena. Ó. Enorme a folha da figueira chilena. Olha os buchinhos. Tuia vela, 68. Camélia, 58. E vamos ver. Vamos ver que eu quero mostrar mais coisas ali. Que eu vi e me desviei pra cá. Olha aqui as espirradeiras. Não, 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 não. Manacá, de sorte. Espirradeira não, manacá. Olha aqui a Moringa Árvore da Vida. Se você quiser, você pode adquirir uma. Por 18 reais. Essa árvore é super famosa. Tá super, meu Deus do céu. Diz que é a árvore da vida mesmo. Olha isso. Ó. Não dá os créditos aqui, né? Pro proprietário do viveiro. Tá aí o telefone Tudo deles E olha aqui a queridinha A nossa queridinha Pitaia, que maravilha Por 20 reais você também leva uma muda De pitaia Por 20 reais Você pode levar uma muda de pitaia Não é? Olha Tudo desse viveiro Daneluz Não entendi Mas tudo bem Laranjeira na velhina Esse aqui já é o produtor Esse já não é o mesmo Viveiro lá É outro produtor Mas tá maravilhosa E sem preço Tá maravilhosa, mas tá sem preço Limão Ameixa rubimel Palmitas jussara 15 reais 15 reais Obrigado.